Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele Deus não pode dar Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro, a solidão que me aponta para ti Eu tô refúgio dessa sombra, eu só te vejo este passado E na parede que eu guardo, ainda guardo o teu recado Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Um lugar qualquer que não exista, e o pensamento em você E eu Parapapara Você Parapapara Você Parapapara Você Parapapara Quando o inverno chegar Se a missão de um tarde Não pode o outono voltar Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Traga esta voz 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 Hoje o céu está tão lindo 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 Tchau Tchau